A Comissão Especial da Alerje, que trata de temas relacionados à indústria naval, offshore e petróleo e gás no Estado, vai elaborar um documento para ser entregue ao Ministério de Minas e Energia, pontuando os impactos negativos da falta de investimentos no setor de indústria naval. Na audiência pública realizada pela comissão, foi debatida a política brasileira determinada pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, chamada de Conteúdo Local. Ela significa a participação da Indústria Nacional de Bens e Serviços nos projetos de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural. Representantes do setor industrial fizeram críticas à política de Conteúdo Local, enfatizando a perda de investimentos e vendas para concorrentes internacionais e a diminuição da oferta de empregos locais. O critério de avaliação está sendo considerado para dizer que a indústria nacional é incompetente ou que não tem condição de suprir ou que não é nem a menos convidada, muitas vezes, como a gente já provou isso em vários casos, inclusive em audiências públicas da ANP. Então, esse é o ponto da Abimar, que não é protecionismo de maneira alguma, mas é um modo de você usar essa demanda, que a do Brasil é uma das maiores do mundo, e não tem sentido a gente entregar isso para desenvolver emprego e renda em outros países, muitas vezes nas mesmas condições. Isso é bem claro. Tem empresas participando aqui da Abimar que unicamente não são convidados porque o fornecedor já tem uma preferência para um outro fornecedor que está em Singapura ou que está na Coreia do Sul ou que está mesmo na China. Então, é uma questão de preferência que não tem nenhum fundamento lógico. Então, é importante que a gente olhe esse fator. Eu repeto, quando foi criado, não tinha nenhuma companhia estrangeira no Brasil produzindo óleo, era a Petrobras. Foi uma lei criada para incentivar a indústria nacional. Só que, passaram anos, várias companhias estrangeiras vieram para o Brasil e continuamos ainda sem fazer nenhuma revisão nesse tipo de lei da qual vem prejudicando a indústria nacional e a indústria do Estado do Rio de Janeiro. Gerando emprego, a gente gera não só desenvolvimento de indústrias secundárias e terciárias, como também gerando emprego, a gente vai gerar mais consumo dentro do Estado. Com isso, a gente vai pagar mais impostos. Precisa de uma política industrial. Nós precisamos decidir quais as indústrias que o Brasil quer ter. Só que isso é uma discussão de longo prazo. Não é uma discussão que a gente resolve em três meses. Começar pelo conteúdo local. Não tem jeito para a gente poder sobreviver. E vamos fazer uma política, vamos discutir uma política industrial. Porque, assim, nós podemos chegar à conclusão, deputado, de, no debate, falar que a indústria naval não gera tanto emprego, não gera tanta renda, não gera tanta oportunidade para o povo brasileiro. Vamos investir na indústria automobilística. É uma discussão. Mas tem que se discutir uma política industrial para a gente atacar. Quais são as indústrias que são importantes para ser incentivada no Brasil. O superintendente adjunto de conteúdo local da ANP, Gustavo Tinoco, explicou a política de percentual mínimo exigida em contratos de conteúdos locais. O que nós estamos fazendo é desenvolvendo indicadores para medir, para ver, até para ajustar e subsidiar o formulador da política de conteúdo local. Então, estamos em um grupo de trabalho com o Ministério de Minas e Energia para desenhar indicadores. E um dos indicadores vai levar em consideração do que está sendo cumprido neste momento, ainda que seja com base em informações declaratórias. E assim, não temos estudos específicos do impacto nessa cadeia de fornecimento no Estado do Rio de Janeiro. A presidente da Comissão Especial da LERJ informou que será realizada uma outra reunião com mais representantes do setor e que pretende elaborar um documento conjunto para ser levado ao Ministério de Minas e Energia. Se vocês estiverem de acordo, o meu e-mail aqui do gabinete, vocês já são conhecedores dele. E aí eu vou estar recebendo esse material para que a gente possa esboçar, então, um documento do setor de máquinas e equipamentos e da indústria como um todo, que é atrelada à Rio Indústria, para que a gente possa, então, prosseguir nessa luta.